De Bem Com o Pão De Perder, essa programação Tem falado muito desse grande buffet Espiritual que nós temos A dica do irmão Cristiano Olha, eu inclusive fui lá Vim em São Paulo para participar de um evento Profissional Do qual ele foi lá e fez a técnica da garça Foi lá no mundo Foi lá no lodo Se alimentou do que precisava Buscou alimento Mas vamos tirar fotinho, vamos fazer um pôster teu Eu só vim me alimentar E saio daqui limpinho Sem contaminação nenhuma Olha aí, e tá aqui o irmão hoje O que ele fez? Saiu de lá e Culto, né? Aproveitou Culto de manhã, seminário, culto de noite Ceia Duas ceias Que maravilha, né? Eu acho que ele nem imaginava isso para esse domingo Olha aí que maravilha Na verdade eu fui Me situar que era Santa Ceia Poxa, mas é o primeiro domingo do mês Santa Ceia E aqui já estava O senhor já tinha organizado Tudo já tinha escrito, né? Eu que estava um pouco impaciente Mas o senhor me deu Me iluminou ali E eu larguei Como sempre a gente tenta fazer Largar nas mãos dele E funcionou Estou aqui Estamos aqui com o irmão Gravando, glória a Deus O programa Que é uma satisfação enorme De estar compartilhando Com os irmãos Que bem Irmão, e tu lembra de algum material Que tu tem te alimentado ultimamente? Que tem servido para a tua edificação? Olha, eu tenho buscado Nesse momento Tal alimento Olha, irmão Eu senti Conversando com o senhor E compartilhando com uma irmã Com a irmã de São Leopoldo E através do nosso compartilhar Ela me indicou A coletânea apostólica Então foi o meu primeiro contato Com uma coletânea apostólica Nem sabia o que era Então vamos Já despertou um apetite E eu adquiri ela Glória a Deus E tenho me alimentado dela Se eu não me engano Essa coletânea Não é a mais atual Mas é que eu tenho Tido mais acesso Porque o senhor Tem constantemente Me levado em locais E me pedido Me dado ordem Para escutar essa coletânea Uma outra coletânea Que o senhor tem Nos últimos meses Semanas, meses É a Guerra Espiritual Que eu ouvi Um compartilhado De alguns irmãos Que tem o material Batalha Espiritual Tem o Batalha Espiritual E tem a Semi-Escola Guerra Espiritual É essa Semi-Escola Guerra Espiritual Que o senhor tem Constantemente também Me pedido Uma ou três vezes Por semana Eu meditar E me alimentar Dessa palavra E praticar E é um crescimento Porque é uma batalha Nós estamos em meio Uma batalha Não adianta tampar O sol com a peneira Né irmão Então Esses são os dois materiais Que o senhor tem mais Me indicado Porém Para a leitura Aquela leitura gostosa Que a gente gosta de fazer É ainda uma leitura Que vai nos descortinar Muitas coisas Vai dar um avanço Um esclarecimento Da palavra do senhor Acompanhado com a bíblia Do lado Orando pro senhor Porque poxa A bíblia E esses materiais São os únicos materiais Que eu conheço Que o autor Tá comigo Lendo Então Eu perdo o ouvido Entendeu Senão eu te explico Senão eu te explico E tem a glória a Deus Esse espírito santo Maravilhoso Para nos capacitar E nos dar esse entendimento Então É o livro Visão do Tabernáculo Que eu sinto Um livro De uma seriedade enorme Inclusive Teve uns irmãos Que o senhor levou De um outro grupo Me levou A casa deles Para eu ter uma comunhão Com eles E o senhor Não me Me orientou A nada A não ser Passar a visão Do Tabernáculo Para eles E eles estavam Iniciando Não sei por que O senhor sabe por que Hoje Depois de meses Eles estão casados Já estão batizados Estão Congregando Estão buscando A verdade do senhor Que a gente sabe Que uma hora Rompe E a gente encontra Porque nós também Andamos Para lá Andamos Para cá E hoje Só andamos Para lá e para cá Como o vento Do espírito Como o vento Do espírito Engano Graças a Deus A gente não tem mais Só se nós deixarmos Sermos enganados Por uma falsa doutrina Por uma falsa verdade Porque a verdade Já está exposta Para nós Já foi liberada Para nós Nem merecíamos Mas a prova O senhor Nos apresentar o reino E eu sinto E vivo Esse reino Cada momento Que o senhor Me proporciona Pela misericórdia dele De ter com os irmãos De compartilhar De ter acesso A esses materiais Então esse livro É o livro Que eu vou confessar Para os irmãos Que é um livro Bem difícil de ler Porque eu acho Que o início dele Até a metade Eu já li Umas quatro vezes É daqueles que a gente lê Como é que é isso Só vou ter que voltar Aí lê de novo Ih rapaz Peraí agora Porque eu estou lendo Porque eu estou lendo Eu estou me lendo Olha aí Porque Essa é a ideia Desse livro Viu Essa é a ideia Então peraí Cada página Que eu releio Eu me vejo Então eu me aprendo Eu tenho uma oportunidade De me consertar Com o senhor E de crescer Porque esse é O foco do senhor É crescer Porque ele já nos resgatou Da onde tinha que nos resgatar Irmãos A gente sabe Do que nós fomos livrados E sabemos Essa corrida Qual o resultado Que ela vai dar Esse prêmio A gente sabe Que nós estamos Buscando esse prêmio E que os irmãos Intensifiquem mais Só que eu estive Compartilhando com o irmão Inclusive com o próprio Irmão Sérgio A gente compartilha E ele me orientou Um material Que eu creio Que é o material Que eu já adquiri Que é a fé Dissipa apostasia Muito bom Esse material Irmãos É aquele material Que eu escuto Peguei áudio Pra escutar Sabe Mas irmão Deixa agora Só um pouquinho Deixa O pessoal agora Deve estar em casa Que nem é agora Que eu estou embananado Quem diz assim né Pera aí O irmão escuta a rádio O irmão escuta O pão de Judá Pegou coletânea apostólica Mais ou menos Uma setenta administrações Por mês Haja ouvido Irmão tem mais Algum ouvido aí Porque são Não É gente É muito material E olha só Isso não é nem um terço Que nós temos disponível Mas o seminário Não pegou agora Só desperta mais apetite Mais curiosidade Porque eu gostaria De ter sim Essas outras orelhas E outros olhos Pra lerem E estar absorvendo Porque não adianta A gente se alimentar Se alimentar Se alimentar Não processar Entende Não metabolizar Que é o praticar Não engolir A palavra Não tornar amargo Porque a gente sabe Que a letra mata É um conhecimento Mas o Senhor Eu creio Que Deus Está sempre Nos criando Essas oportunidades O dia inteiro Desde uma criança Até um senhor Na rua Um pedinte Ou qualquer situação Que o Senhor venha Nos apresentar Durante um dia Porque nós só temos Um dia de vida É hoje Então durante esse dia Eu sinto as provações Do Senhor Trabalhar dele Na minha vida E eu tento Ele conhece meu coração Ele sabe Que eu tenho tentado Tenho falhado Tenho voltado Não me desestimulo Graças a Deus Mas a fé Dissipa Apostasia Esse material É um material Que é um mistério Tem que ser lido Tem que ser absorvido Tem que ser praticado Já começou A meditar nele? Já comecei a escutar Eu vim escutando ele Não porque eu quis Porque o senhor Eu deixo no random Deixo aleatório Ali É o senhor que manda Como a gente diz Na rádio No meu shuffle É o senhor que manda Então E para aguçar Assim o apetite Desse povo Que está nos escutando Tu lembra de alguma coisa Assim que tu achou Que é interessante Que tu pode compartilhar Conosco Você está vendo Aqui a dica Do CD Fede-se Para apostasia Um seminário Que saiu Não faz muito tempo Que você está aí Agora não sei Quando é que você vai ver Isso Em nome de Jesus Não importa o tempo Que saiu Mas importa Que você está lá Disponível Para você Fé Dissipa Apostasia Um conhecimento Indispensável Para que o senhor Trabalhe na tua vida Irmão Cristiano O que tu compartilha Conosco Sobre esse material Na verdade Eu vou compartilhar Realmente o que eu vivi Foi assim Irmão Quem me conhece Sabe A gente louva Toca um louvor E ali já se anima Glória a Deus Antes era música do mundo Também animava Mas era morte Era uma animação Momentânea Essa animação Esse vigor Que dá o louvor do senhor Essa energia É eterna Então Então o senhor Eu comecei a acessar Esse material E alguns dias Eu me acordava Desanimado Não tinha vontade Nem de inculto Nem de ir em grupo Nem de tocar louvor Nem de ligar o computador Eu disse Peraí Poxa Mas eu estou me alimentando Num material Então venho muito a calhar Porque o senhor Ele é eficaz Então Eu sinto que o senhor Eu comecei a acessar Aquele material Ele vai me provar Naquele material Eu teste Naquele material Naquele aprendizado É uma escola E o senhor Eu tenho certeza absoluta Que ele colocou Esse desânimo em mim Para que a minha fé Discipasse Esse espírito de apostasia Que estava ali Porque é Deus Que faz tudo A gente não tem A gente não precisa enganar Mais ninguém A gente sabe que é Deus Que atua e trabalha Na nossa vida Ele opera esse querer Esse efetuar E eu sinto Tenho certeza absoluta Quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa Animada Assim que nem o irmão Bem despojado Bem Esse escolheu Ter um bom humor Como a gente estava Compartilhando antes Então eu também Graças a Deus Escolhi ter esse bom humor Só que Me acordei desanimado Fé de Silva Apostasia Comecei a praticar O que eu ouvi ali Isso que tu falou Agora é interessante A gente também O irmão está lá Daqui a pouco Assistindo aqui Essa programação Eu assisti Porque é o seguinte Eu estava aqui Não tive nem vontade De trocar canal Nem sair da internet Para ir assistir outra coisa Então quer dizer Que esse desânimo Que dá assim Ah hoje eu não sei Se eu quero ir no culto Hum Olha Ah Primícias Ah mas hoje Eu acordei muito cansado Estou meio atrasado Para o trabalho Preciso Isso dá para se considerar Ou seja Irmão Tem que ficar de olho Que pode ser uma apostasia Mas Não tem nem o que questionar Irmão Sinceramente Não tenho o que questionar Porque a gente se conhece um pouco O senhor está nos revelando Cada vez mais E eu me vi desanimado Não era desanimado Eu não queria ir Eu disse assim Hoje eu não vou para culto nenhum Hoje eu não vou louvar Tinha um ensaio Não vou para o ensaio Foi uma batalha Para eu chegar até esse ensaio Irmão Para louvar o senhor Uma coisa que quem me conhece Sabe Irmão Cris O cristiano Como me chamam Não está querendo E tocar louvor Isso aí é É impossível Vamos dizer assim Não É possível sim Quando Deus quer É possível sim E tem que ficar esperto Tem que ficar atento Tem que vigiar Tem que orar Esse material Ele nos traz Essa realidade As inúmeras possibilidades De nós estarmos já Sendo provados Nessa 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 fase Nesse nível Vamos dizer assim Tu entende E Eu creio Que se eu não tivesse Nesse material Eu não conseguiria Ter tido vitória Está aí o irmão Cristiano Conversando com você Dizendo Quanto mais você se alimenta Mais o senhor Administra o teu tempo Para que você tenha Possibilidade De assistir mais materiais E ainda também Aprender dos seus Recursos naturais Lá Se aprimorar Nos talentos Que o senhor te deu Para que você Seja sempre um profissional De ponto Aí né Então você tem aprendido Muito aqui Como o senhor É a vivência Eu estou vendo aqui Na vida do irmão O Mateus 633 Que eu sempre batalhei muito Buscar em primeiro lugar As coisas do senhor E como dizem Lucas Aliás Lucas diz assim Buscar em primeiro lugar As coisas E as demais coisas O senhor vai te acrescentar Que é um pouquinho Diferente de Mateus Então olha só Que interessante é isso Como a gente Quando a gente se coloca Para sermos servos do senhor Aprender Querer comer dele Ele vai Administrando todas as coisas Até brinquei com o irmão Aqui não Eu tenho mais ouvido Porque realmente O senhor Administra esse tempo Ele que vai te dando Essa possibilidade Vai te dando Essa forma Então aquele tempo Que tu iria Deslocamento Para rádio Som Aquele tempo Que tu ia ficar Na fila do banco Esperando a fila Leitura de um livro Pocket Viagem Uma leitura Hoje tu faz pelo celular Baixou o ebook Está no celular Vou viajar para São Paulo Já no avião Eu estou lendo Estou ouvindo Cheguei Tenho que pegar o táxi Para ir para o hotel Estou ouvindo Estou lendo Já estou ministrando Para o chofer Lá para o taxista Ah vou ministrar Já estou lá também E isso Já vou me alimentando Então está aí Você aprendendo cada vez mais Viu hoje aqui o testemunho Obrigado irmão Cuxano Viu aqui pela participação Por estar aí compartilhando com a gente Eu creio que você Hoje foi realmente assim Também engrandecido Como sempre é Esta programação Tem este propósito Fazer você conhecer mais os materiais E dar aquele apetite aí Aquela vontade de comer espiritualmente Para você Viu Deus abençoe você Obrigado irmão Cuxano Vamos fazer aquele final do programa Como sempre aqui Nós vamos fazer lá Esticar o polegarzão Quem sabe Ficamos por aqui Até o próximo programa TV Menorá Apresentou Tchau 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 De bem com o pão.